Olá, pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, o seu, o nosso channel com quem? Zaida, brilhosa! Quanto tempo... É difícil, né, Zaida? É difícil, a gente sempre fala, tem um tempo que a gente fala colab, colab, colab e nunca rola colab. Finalmente, a gente trouxe Zaida aqui hoje, então se você gosta de vídeos de colab, se você gosta de Zaida, já vai lá no canal dela, já vem aqui no meu canal, já ativa o sininho, já dá o like, já dá a brilhosidade, tudo, tudo no nosso canal, já tá tudo aqui embaixo, tá bom? E vamos responder tags que a gente tem coisa em comum de animal de estimação. Mas antes, eu preciso só falar uma coisa. Ai, fala, brilhosa! Ela sempre fala isso, gente! Eu falo de coração, você sabe que eu admiro a Carol como pessoa, que você sabe que a gente tem... É, a gente bate, a gente bate profissionalmente também demais. Obrigada, Zaida! Ai, gente, eu adoro essa brilhosa! Gente, se vocês não sabem, Zaida tem o Jaquinho no vídeo da Adelara, Da Adelara! No final tem o Jaquinho rosnando pra ali! Gente! Vou pegar ele aqui! Ih, Ja, ih, Ja, ih! Ai, seu menininho! Olha, linda! Ele tem... A gente tava conversando... Ih! A gente tava conversando, ele tem a idade de Simba, Marinho e companhia. Ele não gosta de ser pego, gente! Ele não gosta de colo, gente! Eu vou botar ele aqui, ó! Gente, olha o tamanho dessa barrinha! Ele não gosta de ser pego, bim! Não, ele não gosta! Porque acho que ele é bem independente! É porque ele é chato mesmo! Ah, ele é chato! Então, vamos responder a tag que a gente já enrolou demais aqui! Vamos lá! Rápido, Zaida! Então, qual o nome do seu animal de estimação? Jack Sparrow! É Jack! Só de brincadeira! Eu achei que o nome dele era Jack e vocês usavam como Jaquinho mesmo! Não sabia que era Jack Sparrow! Não, Jack Sparrow! Meu Deus! Agora eu gostei mais desse cachorro, gente! Se eu soubesse que ele ia ser igual ao Jack Sparrow, eu tinha colocado trono, né? É! Pensando assim, das vezes que eu vim aqui que ele estava realmente Jack Sparrow! O nome puxa! O nome puxou! E aí ele fica assim! Ele acha, ai, que bom, não sei o que! Ele já está pensando o que ele vai fazer para poder aprontar! Eu acho que sim! Ele é esperto! Ele tem um quê de Jack Sparrow, assim, ele está te lambendo! Qual é a espécie e a raça dele? Bom, a espécie é caninos, né? E a raça... Bulldog francês! Ah, tá! E olha só, amiga! Lá de Volta Redonda! Ah, está de brincadeira! Todo mundo para em Volta Redonda, gente! Todo mundo para! É o fim do mundo que você vai achar uma pessoa de Volta Redonda! E aí ele veio do canil, vocês foram lá buscar o governo? Mas não, na verdade, o dono do canil levou o pai dele lá na Barra! O canil, e acabou que ele nasceu no Jardim Oceano! Ah, tá! Olha só que coisa! Olha só! Caiu de vida, né? Mas tem muita amor adiante! Tadinho, gente! Qual é a idade? A idade que você tinha me falado? 7 e meio, né? Qual é o dia do aniversário? Isso não está na tag, mas eu estou perguntando! 31 de maio! É mesmo! Lá em casa a gente tem... Simbi Maria, eles têm 7 anos! Então, regula a idade com o Jack Sparrow! Com o Jack Sparrow! E, engraçado, porque quando eu era mais nove, eu achava que o cachorro, quando chegasse a 7 anos, ele ia estar caidado! Assim, não, cara! Eles estão, assim, na plena juventude! Eles estão arrasando! Exatamente! A raça do Jackinho, dizem que vai ser velhinho! Sim! A disposição diminui! Mas, tipo, aquele negócio, está dormindo, pega a bolinha! E eles falam, assim, que as raças pequenas, eles são, assim, a cabeça deles é de filhote pro resto da vida! É! E ele é bem assim! Ai, que bom! Que bom! Eu gosto, eu gosto! Eu tenho lá uma pequenininha, assim, que é assim! Essa aqui é cruel! O que ele mais gosta de comer? Ah, então! Ele é muito alérgico, né? Ah, é mesmo? É, ó, bulldog francês de pelo branco! Aí, pronto! Aí, danou-se! Danou-se mesmo! E é muita doença de pele, então... Ah, tá! Coitado! Aí, ele se coça e vai proliferando, sabe? Sai os estufins de pelo! Os estufins de pelo, ele fica carequinha! É muito triste! Então, a ração aí, pô, alergênica! Ô, meu Deus! É aquela Royal Canin! É aquela Royal Canin! Imagina o caso dele, faz a diferença! Não, mas a Royal Canin, eu vou falar pra vocês, é tudo de bom pro dente, é tudo de bom... Não fazendo comercial, se a Royal Canin, se eu quiser mandar alguma coisa de nada, né? É, obrigada, pode mandar! Mas faz diferença no pelo, faz diferença na pele, é tudo com os cachorros, até o dente do cachorro é outro, gente! É outro! Ele lancha, meia maçãzinha cortadinha... Ela me falou isso, eu achei tão lindo! Ah, eu achei tão lindo! Sem casca, sem casca! Ô, neném de mãe! Porque faz mal, né? É muito neném! Só que, por exemplo, quer ver uma coisa que ele ama? Brócolis! Ele fica louco, ele fica assim, em pézinho, esperando! Gente, olha só! Gente, você já vira na sua vida um cachorro que gosta de brócolis? Não, você nunca viu, só vira agora que gosta! Se cair alguma coisa, ou você vai ser muito rápido e vai pegar, ou então você vai deixar ele comer! Ele vai aspirar, porque ele come muito rápido! Ah, tá! Amiga, ele já engoliu um par de meias do Renato! Mas inteiro do Renato é a meia! Quando ele olha assim, a gente dobrando a meia, ele faz assim, ó! Ele, hum, que delícia! E agora que eu vou pegar! Ah, tá! Mas, ah, sabe? Não sei se eu já contei pra vocês, eu já contei em algum stories, o Simba comeu uma calcinha minha! E por isso que todo mundo no veterinário chama ele de vando, porque ele teve que ser operado, porque deu um nó na barriga e ele quase morreu! A gente achou que ele quase morreu! Então, isso, gente, a gente ri e tal, mas é um pio! É, não, é super sério! E assim, lá em casa, depois disso, a gente começa a deixar tudo no alto, nada, nada embaixo! É, há quanto tempo você tem ele? É, tem sete anos! Sete anos! Desde que ele era filhote, né? É, ele foi a pena! O que ele faz que é muito engraçado ou fofo? Ó, ele faz cada coisa, porque, tipo, pega a câmera, ele é emburrado! Ele não gosta, é! Mas, por exemplo, ele adora lamber meu pé! Eu tô percebendo! Desde que nós começamos, ele tá aqui! Eu ia falar assim, Zayda, você passou algum creme na perna? Porque ele já lambeu o pé! Ele adora, ele adora dizer que me ama! E de vez em quando ele vem com um brinquedinho, assim, meio todo! Com a cara toda, a gente, eu vou falar assim, todo, não é engraçado! É muito lindo! Eu me derreto toda! Mas, Carol, teve um dia que a gente chegou tarde de uma gravação externa, ele estava na mesa e ele não deve ter acordado! Ele tava dormindo! Ele tava dormindo! Que lindo, então, sabe aquele bibelô de cachorro de miúlone? Ai, que lindo! Ele, assim, aí ele fazia assim, ó! Ai, que lindo! Não rolau uma filmagem, porque eu ia filmar todos três dias! Ah, não, mas quando eu vi aquilo, ó! Aqui sai daí! Tranquilo só! Ah, eu ia filmar, eu ia fazer stories, eu ia fazer tudo! Depois eu ia dar um berro, porque aí eu ia ter que descer! Como é a sua relação com o seu animal de estimação? É mãe e filho, né, Zayda? É, mãe e filho! Não tem jeito! Mas tem umas pessoas, assim, meio distantes da família que criticam, você é tudo de cachorro! Você morre por causa do cachorro! Mas, gente, a pessoa não entende o sentimento que é! Não entende o carinho que eles passam, de graça! De graça, porque, assim, ele não precisa de nada em troca, sabe? Se você der comida pra ele, ele tá ali! Se você não der também, ele vai tá ali, entendeu? Ele passa tudo com você! Vamos lá, outra pergunta! Situação engraçada que aconteceu entre vocês! Tem muitas, né? Tem muitas! Mas, Jack, olha só! Lembra que eu te falei? Ele não gosta de outro cachorro e tal, é até culpa nossa! Uma vez, a gente contratou a passeadora e não deu certo! A passeadora devolveu ele pra gente chorando! Ah, tá! O quê? Chorando! Por quê? Porque ele não andava, ele chegava na esquina e sentava! A mesma coisa que ele fazia com a gente, ele fazia com ela! Só que a gente queria com ela, por quê? No primeiro momento, era pra também ele socializar! Isso, com outros cachorros, com outras pessoas, né? É, a gente tenta, né, Zé? Eu tirei ele, ele mordeu uma Husky! Mentira! E saiu com a boca cheia de pelo! Mentira! Agora você vê! Esse ser! Desse tamanzinho, mordeu a Husky! E a Husky, a minha sorte é que a Husky tinha isso de pelo! É um capete! Então só foi pelo! Não chegou lá na pele dela! Coitada! Agora você vê! E você vê que perigo que o cachorro corre! E ele não tem noção do tamanho da Husky! Se a Husky abria a boca, acabou com ele! Exatamente! O bicho não tem noção, né? Não tem noção! Ele chega a ser engraçado, Zayda! Isso, ciúme, sabia? Só porque eu fiz um carinho na Husky! Aí, tá vendo? É isso mesmo! Lá em casa, a Bilinha, ela tá a ordem na casa e você vê! Ela é um ser de 10 quilos, os outros tem 45 quilos e ela bota a ordem! Se, por exemplo, ela estiver deitada no corredor e eles quiserem passar, eles não passam! A gente tem que tirar ela pra eles poderem se passar, que fica todo mundo assim! Não, mas ela tá aí, é, então não pode! Domina, né? Como que são os pequenos são os piores, gente! Eles são os piores! Fulgada, Bilinha, fulgada! E a última questão! Alguns apelidos, nomes que você chama o seu animal de estimação! Isso aí tem vários também, né, gente? Tem vários! Porque o nome é Jack! Então, Jackinho, Inho, filho, Bebezuco, Bebezuquinho! O que eles atendem nessa hora? Inho! Inho! A cara dele! Oi, mãe! O que, mãe? Você tá me chamando, mãe! Mr. Bigode! Mr. Mustache! Mentira! Senhor Bigode! É porque ele tem um bigode! Ele tem um bigode ali! Olha lá a cara dele! E agora é o que? Agora é véinho! Em casa a gente tem a Bia, o nome dela é Bia mesmo, mas é Bilinha, Bilicas, Bilóides, Bibica, tem tudo! Marie a gente chama de Tia Marie, ou chama Marli e chama Marip! E Simba tem o... O Simba é o quê que a minha mãe chama ele? O Simba minha mãe chama Simbiose! Reis rocas depois! Chama Chimbalaie! Chama aquela música... Ela cantava aquela música Chimbalaie! Quando vê, José, então, ela cantava essa música pra ele! E Mofio! O Júnior é o Júnior dos Paranauê! É Júnior de tudo! É o Júnior Pitsa, é Júnior de tudo, menos o nome dele é Júnior mesmo e o nome dele é Júnior! Engraçado que todos os nomes que a gente chama, eles atendem! Bom, é isso aí, gente! Várias questões, né? Você gostou? Muito obrigada! Eu que agradeço, gente! Quero voltar, hein? Exatamente, pra gente responder mais tags sobre cachorríssicos, que a gente gosta! Esse assunto é da nossa querência! É da nossa querência, totalmente da nossa querência! E olha, o Júnior ficou tão chateada que a gente não tava dando atenção que você entrou! Ele virou de costas! De costas! A Bia faz isso, ela vira de costas, porque ela não quer que a gente... Eu não quero! Ela deita assim, de costas! Gente, se você gostou desse vídeo, vai lá no canal da Zayda! Aqui embaixo tá o link pra assistir o outro vídeo que a gente fez! Eu também gostei! A gente tem muita coisa em comum, a gente tem que conversar mais, né, Zayda? Gente, já dê o seu like nesse vídeo, já vamos lá se inscrever no canal da Zayda, porque quando o canal da Zayda atingir, quantos, Zayda? 10 mil, né? 10 mil! 30 de abril, o Zayda estará com mais de 10 mil inscritos! E a gente vai fazer vídeo de quê? De treta! Contando treta! Gente, tem muita treta! Caraca, eu quero muito que chegue esse vídeo! Tem treta da Carol! Eu tenho pouca treta, gente! Não, da Carol tem mais! É, Carol tem que chegar a 100 mil até o dia 31 de março! Isso! Aí eu vou contar a treta! A gente vai contar! Gente, é muita treta, a gente não espera o que é! Porque, olha só, deixa eu contar uma coisa! Aí ela vai contar! Eu já sei da treta! Ela já sabe também a treta! É, a gente sabe! Mas você não sabe! Mas você não sabe e você vai gostar de assistir treta, porque é treta, é babado essa treta! É babado! Bom, se você gostou desse vídeo, já dá like, eu já falei isso, né? Muito obrigada por ter assistido, obrigada, Zayda, por ter vindo! Ah, obrigada! Eu tenho chamado! Volta, Zayda! Hashtag aqui embaixo! Fiquem com Deus, beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!